São João e São Pedro são homenageados no mês de junho, através dos festejos juninos. Nessa época, muitos jovens tiram um tempinho para se dedicar a manter viva essa manifestação cultural. Este grupo de adolescentes vai além. O desejo de mostrar os resultados através da dança nos levou a pedir a contribuição da comunidade. Eles resolveram parar os condutores em semáforos para pedir dinheiro para a confecção de figurinos e viagens, onde irão fazer apresentações. Para o nosso vestimento, para a gente comprar o resto do nosso vestimento, para a nossa roupa. Todos são componentes da quadrilha Sai de Baixo, que existe há 17 anos em Caxias. Este ano, o grupo vai contar com 50 pessoas. As apresentações acontecerão em Caxias e outras cidades e já tem evento marcado para o dia 12 de junho, no Festival Junino de Imperatriz. A gente vai representar Caxias lá no estado do Ceará, Sobral, em Teresina, Piauí, e também lá no Arraial da Mira, que é a Imperatriz, um dos maiores arraiais. A iniciativa dos jovens teve a aprovação dos condutores. É uma atitude valorosa para os jovens, fica aí um exemplo para os jovens. Além da iniciativa, os jovens deixam o espaço para quem quiser contribuir com a causa. Lá na Avenida General Sampaio, lá se encontra a sede, você pode estar lá ajudando a gente. Qualquer pessoa que quiser, pode ir lá, está ajudando a gente, que vai ser bem-vindo a ajuda.